Fala pessoal, tudo bem? Todo mundo pronto para mais um vídeo da série Respostas para as perguntas que foram enviadas para o nosso canal? A pergunta que nós vamos responder hoje é a pergunta do André Luiz. Muito obrigada pela sua pergunta, André. E ele diz assim Recentemente fui no dentista e descobri que terei que fazer tratamento de canal, restauração de alguns dentes. Você pode falar com mais detalhes sobre esse assunto? Claro, André. Obrigada pela sua pergunta. O tratamento de canal, que a gente chama de tratamento endodôntico, é o quê? É acessar interior do dente e estirpar, tirar mesmo, através de anestesia, claro, você não vai sentir dor para isso, tirar esse nervo, tirar essas células sanguíneas que tem ali, que são responsáveis por várias funções nos nossos dentes, mas tem vezes que a gente é obrigado a tirar todos esses tecidos, que são basicamente duas situações. Ou quando você tem uma cárie muito profunda, que se aprofundou, aprofundou e chegou a atingir esses tecidos que ficaram contaminados, necrosados e precisam ser limpos daquela região, ou numa situação de trauma, ou seja, bateu o dente e esse dente necrosou no interior dele, então precisa ser feito o tratamento endodôntico. Então, se você está em algumas duas dessas situações, você vai precisar, com certeza, fazer um tratamento endodôntico. Nós vamos ter aqui no canal outros vídeos falando com mais detalhes sobre tratamento endodôntico, inclusive entrevistas com profissionais especialistas da área, que não é o meu caso, minha especialidade é outra, mas isso que eu estou falando para você, qualquer dentista pode te orientar, tá bom? Vamos para a sua próxima pergunta, restauração de alguns dentes. Se você vai tratar o canal, com certeza você vai precisar restaurar esse dente. Por quê? Porque o endodontista vai precisar acessar o interior do seu dente para poder fazer o procedimento ali. E esse acesso, ele pode ser pequenininho, né? Uma cavidade bem pequenininha ou um acesso grandão, pode ser necessário remover tecido dentário para chegar até lá, ou ele já pode estar completamente exposto, mas independente, você vai precisar restaurar esse dente. Pode ser uma restauração simples com resina composta, por exemplo, ou pode ser uma restauração mais elaborada, como, por exemplo, uma coroa, ou um trabalho protético mais extenso. Pode ser que precise de um pino, que pode ser um pino metálico, um pino de fibra de vidro, e tem diversas matérias que o pessoal da prótese está evoluindo também muito, cada vez mais, nesse tipo de procedimento aí. É muito comum, se você é um paciente adulto que tem aí mais de 40, 45 anos, é muito comum que você precise de alguns tratamentos como esse. Por quê? Porque os pacientes adultos de hoje em dia, a partir dos 40, 50 anos, eles pegaram a odontologia do passado, quando eles eram crianças. Quando tinham aí 6 anos de idade, 8, 10 anos de idade, quando a dentadura permanente está se formando, quando a gente está trocando os dentinhos de leite pelos dentes permanentes, se nessa hora não se tem muito cuidado, as pessoas podem perder dentes precocemente, podem ter cares extensas, que podem fazer com que existam muitos problemas futuros. Então, infelizmente, os pacientes adultos de hoje em dia foram vítimas de uma odontologia de 40 anos atrás, que ainda estava se especializando, ainda estava evoluindo, para chegar nessa odontologia que a gente tem hoje, que tem tantos recursos para que você tenha tratamentos indolores, sorrisos maravilhosos. Além de, sem contar o fato que era muito mais caro, né, pessoal? Hoje em dia a odontologia está muito mais acessível, nós temos muitos profissionais, muitas técnicas, materiais, para que você possa ter acesso a uma odontologia de qualidade. Mas, quem não teve e tem sequelas aí do passado, é só procurar um bom profissional, um bom dentista, que vai fazer um bom trabalho aí para que você possa ter os benefícios de uma odontologia bem praticada e um sorriso maravilhoso para que você possa sorrir aí para sempre, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, dê um like aqui para mim. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar os seus comentários aqui para os próximos vídeos. O que você gostaria de saber? Já viu que nós respondemos calmamente todos os comentários que são colocados aqui. Muito obrigada e vejo você nos próximos vídeos. Não esqueça de continuar sempre sorrindo. Não esqueça de continuar.